Tá chegando, não saíram, tá chegando. Tá esquentando? Acho que agora chegou um. Sociedade Esportiva Palmeiras. Nota 10. É 10. É 10. Indiscutível. Não sofre, pô. O time que, assim, joga muito trabalho. Décima primeira final, né? Do Abel. Trabalho muito bom. 10. Quatro finais seguidas de Paulistão. E retocado. 10. Perdeu dois titulares absolutos. Dois titulares absolutos que não foram repostos, verdade. Então, se você incluísse a diretoria aí, talvez tinha que baixar um pouquinho de 10. Mas, enfim. Subiu o Hendrick e a expectativa gerada era grande. E, num primeiro momento, o Hendrick não conseguiu responder. E aí, o Abel foi lá e arrumou um jeito de resolver esse problema. Mas, também, tá na dúvida agora, porque o Bruno Tabata machucou, né? Quero ver o que o Abel vai arrumar ali pra posição. É, mas, enfim. Outra, ele colocou o Breno Lopes e entrou bem no jogo. O Breno Lopes tem evoluído. Isso precisa ser... Ganhou a Supercopa do Flamengo. Achou o Gabriel Menino pra posição do Danilo. Jogando bem melhor que o Flamengo. Eu acho, inclusive, o 4x3 ficou pouco por tamanho da superioridade que o Palmeiras foi naquele jogo. E jogou no Campeonato Paulista, tá invicto. Não teve nenhum... Se bobear, acho que eu não sei... Eu não me lembro se o Palmeiras esteve perdendo. Ah, teve, né? Pro Corinthians 1x0. Pro Corinthians. Pro Corinthians 1x0. Acho que foi a única vez que o Palmeiras esteve perdendo no Campeonato. Sim, acho que foi pro Corinthians. Não me lembro. Eu acho. Não me lembro. Porque não perdeu... Jogos seguros, assim, de maneira geral, nos clássimos também, contra o Santos. Que eu me lembro, assim, tomou um calorzinho ali do Botafogo naquele jogo que foi Ribeirão no primeiro tempo, só. Então, assim, tá lá, tá na final, sem susto, é 10. Não tem como, gente. Não tem como. Não há trabalho no futebol brasileiro no nível do trabalho do Palmeiras, né? E a gente não está querendo dizer que a qualidade do jogo é 10. Não. Porque é de cada um. Aí é de cada um. Tá dizendo que o trabalho, a trajetória até aqui no ano é 10. Eu falei isso ontem no último lance, Wallace. É verdade. Assim, você pode não gostar do futebol que o Palmeiras apresenta. Mas não dá pra contestar time vencedor, pô. Perfeito. O Palmeiras vence. O Palmeiras chega em tudo que é final. Não dá pra dizer que esse trabalho é ruim. Ah, eu não acho legal. Ah, eu acho feio. Tá bom. Direito seu. Mas o trabalho é ótimo, pô. Torcedor do Palmeiras tá adorando que você ache feio. É claro. O trabalho é vencedor. Qual é a brincadeira? É vencer. Só pode vencer um. O Palmeiras vence, pô. O trabalho é ruim. E essa loucura que entrou numa loucura é que o Palmeiras não joga nada. Não tem isso. Que não é verdade. Também não tem isso, não. Não. Discordo. Agora, se precisar ganhar sem jogar nada, ele ganha. Ele sabe como fazer. Red Bull Bragantino.